Até porque eu tava experimentando uma peruca preta, que eu vou estar usando, vou estar usando no dia 29, na festa de Halloween, que vamos fazer na casa de uma amiga nossa aqui, e é obrigado aí, fantasiado. Então eu vou me vestir de mortiça. É só isso. Resolvi fazer uma brincadeira gostosa, descontraída, nada mais do que isso. Não estou aqui pra atingir ninguém, nem quero, tá? Por favor, peço desculpa, tá? Um beijo.